Olá, tudo bem com você? Embocadura, região aguda da flauta. E com base no nosso último vídeo, onde eu falei da região média da flauta, quando eu disse que era para a gente projetar um pouquinho os lábios para frente com a ideia de um bico, agora na região aguda, nós vamos realmente projetar os lábios para frente fazendo um bico. Essa é a diferença. Mas o exercício é o mesmo, a ideia do exercício é a mesma. É abrir a boca devagar e descer soprando devagar sem mexer o queixo e principalmente sem esticar os lábios. Então vamos lá, primeiro projeta um pouquinho os lábios para frente, tampando agora. E depois desce soprando devagar. Lembrando, exercício para ser feito sempre em frente ao espelho. Beleza? É isso, valeu e até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma